Música 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 Vai, vai, manda bala aí, manda bala aí Manda, vai, vai Esse é o movimento Música 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 Gente, o Gustavo, ele queria me ensinar a fazer Eu não consigo fazer esse TikTok, já desisti de gravar Mostra aí como é que é Aí quando eu vou gravar Eu não consigo, fica parecendo um bocó, fica assim Ó Eu já tenho que testar pra ele, ó, é pouso com pulso E aí você roda E tem que encostar isso aqui Uma pra cada lado, ó, ó, dedinho aqui pra dentro Assim, mão reta Eu não consigo, ué É que você tem a maldura E aí, tá suave na nave? E a povo tá sentindo falta de você Como que tá os relacionamentos aí e as coisas da vida? Meu relacionamento tá muito bom Mas qual deles? Marcelo aí Ainda? Amarito, ué O cor não é sempre o último a saber, né? Ah, tá bom Não adoro São